o meu povo bom dia meu povo passando aqui para desejar um bom dia para todos vocês aí que tá curtindo aí os vídeos tá comentando aí galera um abraço para galera do Facebook Instagram e do YouTube galera beleza um abraço para todos vocês aí e não duvido das coisas que eu tô falando não rapaz que eu coloquei aqueles já tem cara que vai ficar tirando onda vamos tomar no rabo as peixes mesmo rapaz e não duvido não tô falando uma coisa séria mesmo do caso de Lampião né que que ele existiu aí eu boto lá os vídeos lá os caras metam a boca filho da peste tá mentindo sei o que vacila ele existiu sim acredite se quiser muito daí sabe que ele existiu mesmo daí sabe que Lampião existiu e tem uns que fica me zoando ainda essa peste essa cama pula mais que o touro bandido é droga é um balão aí então galera é desse jeito não duvido das coisas que eu falo não você tem que que tem que tem merda nessas cabeças de vocês aí desculpa aí porque tem é tem gente galera que 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 sei lá que zoou o cara sei que peixe aqui tem e fala que é mentira quando os caras fala aquele cabrobró é um mentiroso da peste dá até vontade de dar risada aquele cabrobró mente demais já passei aqui na cidade aí ô cabrobró você é mentiroso velho e tô ouvindo lá você mentindo não sei o que falando rapaz não é mentira se for mentira que eu falo aqui você precisa na internet até então para ver se é mentira fela da da puta eu a puta a febre do rato fala logo agora fela da puta é verdade rapaz eu tô falando rapaz o cabalá existiu o cara vai dizer ah não existiu não Lampião é mentira é tu e de teus avô aí falou que o meu avô tava tava mentindo eu sei lá quantos anos meus avô é o tataravô viveu aí para trás rapaz é é do tempo dele cara eu acho que é do tempo Luiz Gonzaga ou antes Luiz Gonzaga o Lampião eu falei o vídeo aí que eu menti que eu falei aí um pouco aí você que eu não menti mas eu menti aí no vídeo falando que Lampião era mais mais velho do que os dinossauros é mentira lá o dinossauros já não sei quantos anos atrás aí mas Lampião existiu não sei se é 200 anos anos atrás eu não sei galera mas ele existe existiu sim não adianta ficar aí comentando nesse comentário velho besta aí fica dando risada peste mesmo ah se lascar rapaz comenta compartilha aí suave suave tomando sua cervejinha quem gosta de 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 tomar cervejinha dando risadinha que que rir é bom para a alma galera aí eu faço uns vídeos aqui que eu dou risada aí eu vou me deitar aqui aí fica aí eu fico dando risada até das coisas que eu falo das coisas que eu faço e é gostoso demais cara mas cara que vem de cabeça baixa triste cara entra numa depressão da aí aí se lasca logo aí morre se arromba todo aí se lasca é melhor viver assim dando risada mesmo e assim vou levando minha vida até quando Deus quiser e eu quero viver muitos anos de vida e desejar a mesma coisa para vocês anos de vida para todos vocês aí e vamos curtir os vídeos aí ó e desse jeito eu vou parar o vídeo por aqui galera que a bateria já quer descarregar aqui do celular aqui e quem gostou gostou quem não gostou que se exploda né galera desse jeito comenta o vídeo aí e valeu desculpa aí se eu falei algum palavrão que eu falo mesmo essa porra beleza um abraço para todos vocês aí galera fiquem todos com Deus um beijão 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 tchau tchau valeu e o cabelo existiu hein humm